Existem dois tipos de manifestações do vírus da herpes. O HSV1, que causa a herpes oral labial, e o HSV2, que causa a herpes genital. Muitas vezes, os sinais físicos da herpes só aparecem quando a imunidade fica baixa. Foi o caso do participante iliese, confinado no BBB22. Além de uma alimentação ruim, um dos maiores responsáveis por o sistema imune é o intestino. Afinal, é lá onde a maioria das nossas células imunológicas se encontram. Por isso, uma dieta rica em prebiótipo, como as fibras, por exemplo, é essencial para a saúde das células do sistema intestinal. Outro fator muito sensível e negligenciado é o sono. Um sono de qualidade é essencial para deixar a imunidade em dia. É preciso estar atento com a alta ingestão do aminoácido arginina, presente em queijos, castanhas de caju e nozes, pois eles têm a capacidade de reativar o vírus, fazendo ele se multiplicar mais rápido. Em contrapartida, o aminoácido lisina pode ajudar a diminuir esse vírus. Aves, peixe e feijão são exemplos de alimentos ricos.